E aí, galerinha do canal KTDark, estamos aqui para mais um vídeo e hoje uma entrevista com Albion. Diz oi aí pra eles, Albion. Oi, galera. Então, vamos ver a opinião deles sobre o jogo e tudo o que ele acha sobre a classe de Fênix e Tornado. E ele é um dos poucos membros da Liberty que não é uma voz. Então, vamos começar. Albion, o que você diria sobre a classe de Fênix? Olha, cara, é uma classe boa. Só que o que deixa a deseja nela é a defesa, que é muito baixa. Mas fora isso, é uma classe muito boa. Pelo que você sabe, ela é muito boa pra atacar um Tornado, né? Sim, sim, é. Exemplifique o bom dela pra atacar um Tornado. Como é as skill, né? Cara, eu sempre começo com a Punho Fantasma, Matância e Ódio, Tempestade e Plasma e Proteção de Ayora. E o resto é básico. Hum. Você pode invocar a Sombra de Leão? Posso. Por exemplo, quando eu uso a Proteção de Ayora, o Golpe das Sombras, ele muda, não fica mais os Cavaleiros. Viram as Sombras de Leão. Que são os negros. E aí fica o Zayori agora. Hum. Bem útil. E sobre a de Tornado, que eu vi você jogando agora há pouco? Oi, cara. É a mesma coisa que a classe que fez. Só que muda o quê? Ele tem um ataque muito só, o que deixa a desejar nele também. É... Me diz aí, quais são as fraquezas de um Tornado além de... um Fênix? Cara... A fraqueza de um Tornado também é um... Dragão Marinho. Ah, tá. E as fraquezas de um Fênix? Fraqueza de um Fênix. Eu diria que Andromeda também... Grande vontade do Fênix. É, vimos isso num duelo que fizemos há um tempinho atrás. Sim. Aliás, foi três contra... Foi três vitórias contra nenhuma, por causa que a classe Fênix realmente perde pra... Pra isso. Porém, Andromeda tem fraqueza a Pegaso. Ouviu, Kalev? Então. Então, continuando. E as tretas que estão acontecendo neles achando o que eles querem entrar na sua conta. O que você acha disso? Eles são muito paranoicos? Sim. Os caras estão com um problema mesmo. Boa! E pra quem não entendeu o que é PR... É isso. E a propósito, eles devem estar rindo. Mas... Quanto faz. Eu estou jogando o meu jogo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eu só estou jogando. Aliás, o meio certo de jogar esse jogo é... Amizade com fraternização. Cara, eles... Me mandaram uma mensagem aqui. E... Falaram que eu tenho que passar... Uma semana no caudal da guild. Que eles vão ficar me interrogando lá. Hum, que medinho. Ah, e o panda troglodita? Eu acho que foi ele, né? Foi o panda troglodita? Isso. Mano, você já deu pra ele aquele presentinho lá que eu mandei pra ele? Que é... Aquele raspador de pelos? Atômico. Da marca Dark? A melhor marca de todas. Já, já. Será que... Especialmente você que tem o mandado. Será que ele aparou a moita? É isso, eu não sei, né? Não vamos falar mal aqui do Undica nem do Kaleviz. Porque, realmente... São só ovelhas seguindo o pandinha. Mas o panda... Mas o que... Qual a sua grande opinião sobre o jogo e as rivalidades tóxicas que podem haver nesse jogo? Tipo, a Indie Game odiando a Santuária. E lá vai 300 mil e outras. Sim, cara. O jogo... O jogo é... Muito bom aí. Pelo pouco tempo de experiência que eu já tive mesmo. Até agora... Eu não tenho nenhuma... Como é que você pode dizer? É... Então, nada é mal falar sobre o jogo. E sobre os players? Que... Tipo... Não sei explicar, mas... Metade do... Mas metade sai de um lado, outra metade do outro. Que é a aliança do Santuari. Que nós estamos... Que nós temos uma... Uma coisinha. A Venturi tem aliança com a Santias. E a... E a Santuari não ataca a Venturi. Então, nós somos amigos da... Da aliança Santuari. Já a Liberty não tem aliança com ninguém. E a Endgame, ela tem aliança com duas guilds aleatórias lá. Que eu esqueci o nome agora. Todos eles têm o seu time separado. Tipo... Esse aqui é o São Paulo. Esse aqui é o Corinthians. Esse aqui é o Palmeiras. Um não aceita o outro. O que você acharia disso? Se parasse com isso? Cara... Eu acho que o... Todos os jogadores se dariam com o melhor, né? É... Se eles deixassem a rivalidade de lado. É, mano. A rivalidade deles é muito pesada. Tipo... Um cara lá... Os PRzinhos me atacaram lá no Urante o Boss. Mas não atacaram os outros. Só porque eu zoei o líder deles. E não farei nada deles. E se atacar de graça, amigo. Eu não ligo. Não me deram um soco na vida real ainda. Diversão ao jogo, gente. Mas... Façam o que quiser no jogo. Sorriam da maneira que vocês quiserem. Mas... Imaginem só... Esse cara vai atacar aqui, mano. Diga o nome dele. Gente, esse aqui é um dos nossos membros aqui do... Fabinho, Fabinho. Ah, eu esqueci de avisar. A Indie Game tem ainda dois caras que são viciadíssimos em tentar nos atacar. Na moral, velho. Puta cara chata, mano. Chata. É. Quase que eu morri aqui. É. Eu acho que nós descobrimos que a Liberty não é a única que me odeia. Não é mesmo? Esse aqui é um dos nossos mais novos membros e amigos que não vão falar o nome aqui pra... Que não seja divulgado quem foi morto, não é verdade? É verdade. Pode crer. Mas ele é nosso cavaleiro de Capricórnio oficial do servidor. E aí, gente? Tudo bom? Então, nosso próprio cavaleiro de Capricórnio viu como é a toxicidade do jogo na pele em três segundos? Três segundos. Três. Muito rápido, velho. Cara chato. O que vocês dois diriam sobre a toxicidade do jogo? Primeiro o Albion, depois você. Aqui. Albion. Muitos jogadores aí se acham por conta da sua língua. Mas na verdade... Por causa da rivalidade que elas têm. Mas o quê? Só isso, por enquanto. Eu tenho a dizer. É. O orgulho de vocês seguiu muito alto. E agora, nosso membro misterioso de Capricórnio. Misterioso de Capricórnio. Mano, seguinte. O jogo é bom, só que os caras conseguem estragar, tá ligado? O cara é muito tóxico. Fica matando, fica xingando, fica falando. O cara é muito chato, mano. Trata os outros mal. É, trata... Nossa, nossa. Mano, pelo amor de Deus. Eu fiz um amigo aí. O primeiro que eu fiz na moral, velho. O cara era mole. O tracinho, fênix, tracinho, o. Era O, tracinho, fênix, tracinho, o. O, tracinho, fênix, tracinho, o. É, é... Mano, mano, é ridículo, velho. É. Não é moral, mano. Por isso que a família Santos está crescendo. Até o Albion tem o nosso contato de Discord. E que gostamos muito dele. Gostamos muito dele. Ai. Nosso Discord não tem pessoas tóxicas. Não tem pessoas tóxicas. São só pessoas de bem. Aliás, quantos recursos eu já te dei? Hum? Quantos recursos você acha que eu já te dei? Quantos recursos você acha que eu já te dei? Tirando aquele? Aquele? Aquele que tinha dado 500? É, e aquele outro, e aquele outro. Aqueles outros. E as peças de ouro que eu comprei pro Albion e não comprei nada pra ele? Não comprei nada pra ele. É. E, mano, não é só isso não. Tu já também me ajudou bastante. Já me deu vários conselhos de como jogar. Já me ajudou no que tem que fazer. Já me ajudou até a fazer evento pra ficar mais forte. É, mano. Não tem por que ter rivalidade nesse jogo. Estamos todos amigos. Se você encontrar algum player que é PR, ignore. E PR são esses tóxicos que atacam as pessoas, tá? Ignorem os PRs, pessoal. Entrem pra Sanchez. A única família que aceita você pelo que você é por dentro. Não atacaremos você pelas costas. Exato. Então, Albion, alguma consideração pro vídeo? Tá, a palavra aí pro nosso mais novo membro. E eu? Fala você, que depois ele fala. Você falou pouco. Eu começo logo com ele. Então tá, comece aí. Fala um pouco pra suas considerações finais do vídeo. Falar sobre o quê, mais ou menos? Mano. Compra. Compra. Compra os produtos aí, mano. Do canal. Fala correto. Principalmente. Principalmente tudo. Compra tudo aí, mano. Não se preocupem. Os produtos da Ark são feitos para pessoas boas, darem para pessoas ruins. Principalmente papel higiênico. Papel higiênico. Muito bom, cara. Bom, cara. É, cara. Nem vai. É, ele serrou metal aquele papel higiênico que fizemos. Lembra? Lembra. Mano, o melhor papel higiênico que eu já encontrei na minha vida, morô? É. Albion, nosso terceiro no comando da Adeliança da Guild. Sim. O Albion é nosso terceiro no comando da Sanctias. O terceiro no comando da Sanctias. Então, amigo do nosso que é. O amigo do nosso que é. O vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal. Curta o Romartinem e... Será que o... Pronto. Mais um metacão. Será que aquele maluco do Pandinha já se depilou? Turururu.